Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje começando o vídeo um pouco desanimado aqui, não tô muito legal Apesar de não parecer muito aqui no vídeo, né? Queria compartilhar uma experiência com vocês Todo mundo falou pra mim, até alguns amigos portugueses me orientaram, né? Que o ideal, quando você fica com algum problema de saúde aqui É primeiro passar no posto de saúde, não ir direto nas urgências Porque o nome já diz, urgências, né? Só casos urgentes pra atender no pronto-socorro As urgências no Brasil é o pronto-socorro, pronto E assim eu fiz, me deu a conjuntivite Fui para o posto de atendimento, né? Inclusive foi lá na Batalha, em Leiria, né? Na cidade de Batalha Passei no posto de atendimento Passei ao médico, paguei 4,50 euros Já tem utente, tá? Se alguém perguntar Foi já com o número do utente Paguei 4,50 euros, que eles falam aqui A médica trocou meu medicamento, que eu já estava utilizando um colírio Trocou por outro Totalmente diferente pra tentar resolver a questão do meu conjuntivite Não resolveu, tá? Infelizmente não resolveu, já vai pra duas semanas E o caso piorou Ela me deu o encaminhamento pra eu vir nas urgências aqui em Leiria Pra passar no especialista Porque o caso piorou Vou mostrar pra vocês bem rápido Eu não gosto de ficar mostrando de verdade, não gosto de expor isso Mas olha meu olho o jeito que tá E o outro já começou a ficar infeccionado também Mas esse aqui eu não tô conseguindo nem abrir De tão ruim que tá E o que acontece Vim no pronto-socorro Na urgência Me deram esse encaminhamento Pra passar no especialista Vou passar no oftalmologista As duas horas agora Já usei dois tipos de medicamento Não resolveu Vou compartilhar minha experiência Por eu vir direto do posto de saúde Eu não precisei pagar na urgência Nas urgências Se você vier direto Você tem que pagar Não sei exatamente Mas gira em torno de 20 euros Um pouquinho pra menos Um pouquinho pra mais No caso como eu vim com O encaminhamento do posto de atendimento Lá da batalha Eu não precisei pagar Paguei só os 4,5 lá na batalha Passei no médico lá E já passei aqui no clínico geral Não foi demorado hoje Me surpreendeu Fiquei cerca de uma hora Só que o clínico geral Olhou pra mim E só falou assim Tem que ir no especialista Me deu o encaminhamento Sem muita conversa também Foi bem direto Peguei esse encaminhamento Que é essa folha aqui Que é onde me liberou Pra estar passando no oftalmologista Aí vem o porém A oftalmologia não tem todo o tempo Não tem fim de semana Por exemplo Hoje é segunda-feira Apesar daí no Brasil ser carnaval Aqui não é feriado No Brasil também é ponte Não chega a ser um feriado Mas aqui não é emenda Então vai ter o oftalmologista A partir das 2 da tarde Como eu cheguei aqui de manhã E eu não consegui passar ainda Vou passar no oftalmologista Daqui a pouco E compartilho com vocês Depois detalhadamente Sobre Como foi minha experiência Eu peço desculpa a todo mundo Porque eu não estou conseguindo postar vídeo Galera De verdade Isso está me consumindo De uma tal forma Está doendo bastante Minha visão está me dando dor de cabeça Parece que eu estou com areia nos olhos Está Tipo assim Estava ruim a conjuntivite Só que com duas semanas Agravou muito Está muito ruim mesmo De verdade Minha visão está meio turva Eu não estou conseguindo enxergar direito Então estou bem preocupado E vou passar agora no especialista Depois eu faço um vídeo para vocês Com calma Estou aqui ainda no hospital Estou no estacionamento Do hospital de Leiria E esperando o horário Para eu passar no oftalmologista Basicamente fazendo esse vídeo Para me explicar Não estou conseguindo responder a galera No whatsapp E no instagram Peço um pouquinho de paciência Para vocês também Quem está me acompanhando no instagram Está acompanhando em tempo real Estou colocando stories lá Mostrando Como está sendo uma experiência Aqui no hospital Já em tempo real E quem acompanha aí Somente no youtube Depois eu vou fazer um vídeo Específico Detalhado Vou contar como foi minha experiência Eu vou ser o mais honesto possível Sabe Vou falar da maneira Que está acontecendo mesmo Você tem uma coisa aqui Que vocês não podem esperar muito É muita enrolação Os médicos aqui são bem diretos Eles não ficam Ah coitado Não Eles só falam assim É tal tal coisa e tchau Tipo é bem direto Bem curto e seco Mas o importante para mim É resolver minha saúde Para mim não me importa com isso Não vou me importar com isso Para mim pode ser curto e grosso mesmo Desde que resolva o meu problema Porque eu não estou aguentando mais Tá bom galera Depois eu posto um vídeo bem detalhado Para vocês Mil desculpas em estar respondendo o pessoal Não está postando vídeo essa semana Está complicado para mim Já vão para 20 dias desse jeito E só vem agravando Então já não estou nem enxergando direito Eu estou preocupado de verdade mesmo É isso Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau